Friends, tem noção? Mais de mil pessoas erraram essa questão. Fiz a enquete, votaram. Mais de mil friends errando. Let it be. Qual você marcaria? Rádio quadrada de 0,04%. Primeiro, eu vou trabalhar no 0,04% e resolver para você já te convidando a dar o like e assistir esse vídeo até o final, que friend ajuda a friend. Fui. 0,04%. É 0,04%. Isso mesmo. Sandro, e daí? Daí vou analisar o seguinte. 0,04, eu vou escrever 4 sobre 100 dividido por 100. E, Sandro, mentira. Te digo verdade. Duas casas sobre 100. Agora eu vou fazer o quê? Divisão de frações. Repete-se a primeira, que é 4 sobre 100, e multiplica-se pelo inverso da segunda. Aqui está 100. O denominador, eu multiplico por 1 sobre 100. Sandro, vai ficar o quê? Vai ficar 4 sobre 100 vezes 100. 4 zerinhos. 10 mil. E daí? E daí que eu volto para cá? Raiz quadrada de 4 sobre 10 mil, que, por sinal, é 10 elevado a 4. Fazendo raiz da fração, é raiz tanto do numerador, que raiz quadrada de 4 a 2, quanto do denominador. Raiz quadrada de 10 elevado a 4 foi embora aqui com o índice, saiu o quê? 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado é 100, friends. 2 sobre 100 é o quê? 0,02, a fabulosíssima letter B. Já te convido a compartilhar o canal de Kajimati, deixar seu like, comentário e friend ajuda a friend sempre, beleza? Dá o print e o quadro é seu. Tamo junto e rumo ao topo. Valeu, friends!